Fala aí pessoal, tudo bem? Prof. Salva na área. Que estranho isso, né? Eu demorei, por favor, para fazer isso. Estou dando sequência aos nossos estudos de trigonometria. Já falei bastante de seno, cosseno. Já ensinei a construir no GeoGebra. Muitas coisas. Muitas coisas que eu falei aqui. Relação Fundamental. Putz, relação fundamental, brother. Ainda tem muito para falar também. O canal não é só de trigonometria. Tem muitas outras coisas aqui no meu canal. De matemática, probabilidade, análise combinatória, estatística, números decimais, porcentagem. Enfim, tem que dar uma olhada lá. Mas hoje eu quero te mostrar um dos principais fundamentos da trigonometria. Um dos principais fundamentos da trigonometria, que é o radiano. Seguindo a sequência aí, eu fiz um vídeo do que diabos é o seno. Então, que diabos é um radiano? Isso, você que está estudando matemática, professor de matemática, matemático, vestibular de matemática, você precisa saber disso. Então, bora dar uma olhada aqui na tela para falar sobre o radiano. Então, galera, coloquei aqui do lado, o que... Nossa, ficou bem maluco, estou bem doidão. Coloquei aqui do lado uma coisa que a gente vai precisar lembrar, que é o comprimento da circunferência. O comprimento de uma circunferência, ele é medido por duas vezes o π, vezes o raio. Então, essa linha que está em volta da circunferência, se eu quiser medi-la, ou seja, se eu quiser estender essa linha, vai sempre dar uma razão, que é o dobro do π multiplicado pelo raio. Bem, mas e o radiano? E o que o radiano tem a ver com isso? O radiano, ele começa com esse comprimento de um arco. Então, não necessariamente eu preciso de um círculo completo, mas eu preciso, sim, de um arco. Então, eu vou colocar aqui esse arco, por exemplo. Como que eu calculo esse comprimento em função desse ângulo aqui? É isso. Então, o radiano vem para resolver isso. Em geral, lá no ensino fundamental, a gente faz uma regra de 3. Tipo, 360 graus corresponde a 2πr. Tantos graus vai corresponder ao comprimento lá do arco. Mas, putz, vamos facilitar isso. Esse comprimento aqui, C, desse arco, ia ser muito bom se fosse simplesmente o ângulo vezes o raio. Esse raio aqui. Então, o que eu estou dizendo é que um ângulo é o comprimento dividido por um raio. E veja bem, aqui causa um grande truque da matemática. Cara, que é sensacional a pessoa que inventou o radiano. Porque o comprimento, vou botar em um sistema internacional, se eu achar que eu achei o meu mouse, o comprimento, ele é dado em metro. E o raio também é dado em metro. Quando a gente simplificar, esse ângulo vira o quê? Vira um número. Um escalar. Algo que não tem medida. É só um número. Então, o radiano é um número. Pensa nisso. E esse número corresponde a um ângulo. Então, o que é um radiano? Antes de mostrar o que é um radiano, vamos botar aqui. O radiano é um número. E ele tem uma correspondência aqui com um ângulo. Eles servem para calcular, por exemplo, o comprimento de arcos e tal. Com essa fórmula ali. Então, eu posso colocar que o ângulo é igual ao comprimento dividido pelo raio. Ou o comprimento lá do arco é o ângulo multiplicado pelo raio desde que o ângulo esteja em radiano. Então, vamos falar do um radiano. O que é um radiano? Bem, quando eu coloco um radiano, eu estou dizendo que o comprimento é igual a um vezes o raio. Então, o comprimento do arco é igual ao raio. Então, se eu tiver um arco esse comprimento aqui que tem o mesmo tamanho do raio é do mesmo tamanho. Este ângulo é de um radiano. Beleza? Então, isso é um radiano. E olha que incrível, né? Quando o raio é igual... E se eu fizer o contrário, né? Se eu fizer o raio ser igual a um. Então, o comprimento é o ângulo vezes o raio. Então, o comprimento é igual ao ângulo. Quando o raio é igual a um, pela minha fórmula, é 2π centímetros, enfim, metros, o que quer que seja. Então, aqui tem que ser 2π igual ao ângulo. Então, um ângulo de 2π radiano equivale a 360 aeróbicos. Então, existe uma correspondência entre um radiano, esse número, e o grau. 2π radiano é 360, simplificar por 2, π radianos é igual, corresponde, enfim, no mesmo resultado que 180 graus. Então, quando eu olho para a minha circunferência trigonométrica, em vez de olhar em graus, eu posso olhar em radianos, o que é muito bom. então, aqui é 0 radianos, aqui, como é 180, metade da circunferência, se eu estou andando para cá, nesse sentido, vai ser metade, aliás, no outro sentido, também vai ser metade. Então, aqui é π radianos, a metade da metade, então, π sobre 2 radianos, e aqui, 3π sobre 2 radianos, quando eu voltar, dá 2π radianos. bem, para que serve o radiano? Serve, não somente para calcular os arcos, de uma forma mais rápida, é só você pegar o raio e multiplicar pelo ângulo, mas serve também, principalmente, para uma função. você não coloca 30 graus em uma função, seno de y é igual, quando eu escrevo assim, y é igual a seno de x, você não coloca 30 graus ali, você tem que colocar um número, um número real. pô, mas como é que eu faço para um número ser um ângulo? O radiano garante essa existência. Então, isso é uma invenção, enfim, não vou entrar aqui num papo filosófico, mas isso é um fundamento muito incrível na matemática, porque o radiano associa um número da reta real a um ângulo. E quando eu faço isso, eu consigo escrever funções. Então, a gente consegue ter funções trigonométricas. Pô, eu consigo calcular inclinações, ver tendências com funções trigonométricas. Isso é maravilhoso, é encantador. Então, isso é uma volta, estou falando ali de um ângulo de uma volta que termina em dois pi. Então, galera, o que é o radiano? O radiano é um número da reta, o número real, que está associado a um ângulo. De que forma pi radianos equivale a 180 graus? Legal. Ele sai da onde? Ele sai dessa divisão entre o comprimento de um arco com o raio com o raio desse arco. Então, o ângulo é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio. E, é isso aí. Um radiano é o ângulo que faz o arco quando esse comprimento é igual ao raio. Falou? Então, fica aqui a explicação do que é radiano e do pi. Quanto que vai valer o pi radianos? O pi radianos vale, então, 180. Tá? Então, me diz aí o que você achou desse vídeo. Gostou da explicação? Não gostou? Ficou bem enrolado? Diz aí para eu melhorar. E se tiver alguma dúvida, é claro, manda nos comentários aí do YouTube que eu respondo. Tá bom? Se aproveita e se inscreve no canal e dá um joinha aí para ajudar o prof. Aqui. Beijo!